É isso aí, o clima é esse para Paris Saint-Germain e Manchester United. E mais uma vez, uma saudação especial a você de todo o Brasil, você que está ligadíssimo do esporte interativo, que clima no Parque dos Príncipes, a torcida do PSG dando um show nessa noite de Champions e como a gente falava no pré-jogo, um torcedor que se acostumou a viver as noites de Liga dos Campeões, hoje é outra a realidade do PSG. 30 minutos que vão definir tudo, autoriza o árbitro, começa o jogo do Parque dos Príncipes. Olha essa bola para o Lukaku, invadiu, limpou o bufão, vai fazer... GOOOOOOOL! Maria, olha a bola rasteirinha, que bolão, cruzamento para o Mbappé! Ele não alcança mais o lance e está vivo. A área, a passagem é boa do Di Maria no fundo, escapou, rolou para o Mbappé, bateu no Esmola e voltou, o Mbappé tenta de novo. Mbappé tentou, e o Luxon tirou mal, Daniel Mbappé na pequena área. Veio o corte do Smalling, Daniel Alves, bola rasteira, o Mbappé escapou, chegou, bateu, cruzado, picou, GOOOOOOOL! O Mbappé deu tapa de Maria, preparou o Bernal, será que vê mais um dele? Bateu, e a defesa do Derrera. Maria vai dali, passa a esquerda, que bombado de Maria, que pau! De pé direito, levanta, não achou nada, Nilker, Marquinhos mesmo caído, Thiago Silva. Com o pé direito, Marcos Rashford, pufa lá, rola o Caco! GOOOOOOOL! 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 Olha o Wesleyan que tá valendo, o Rashford vai pintar, passa direito! O Bandeira deu o impedimento do final, o lance do Dalot rolou pro meio, quase gol contra, no Marquinhos o Buffon salvou! E olha o lançamento pro Rashford, dominou, o toquinho providencial do Thiago Silva. Boa bola, Mbappé de calcanhar, espetacular, Di Maria, golaço! Que não vale. Impredimento do Di Maria. Os também. Di Maria direto, pras mãos do Derrera. Pra cima, o campo acabou pra ele, hein? Mbappé de primeira, é... Mbappé na área, ajeitou, Daniel, que devolução, Mbappé! Seria pro Di Maria, o Wesleyan que tirou! O Di Maria tomou dele, vai embora, Mbappé passou, a bola é pra ele, quem sabe, pra resolver! Saiu o golbo, será que é agora? Ajeitou pro Mbappé, pedalou, tentou passar, Smolin, que partida faz isso! É agora, Mbappé, é agora! Se desequilibrou, caiu, Smolin tirou, voltou, Bernardo, a trave! Mudança de direção, é um chute direto, é, um braço ali... Toda a história dessa eliminatória! Penalti! Penalti! É agora, Marcus Rashford, bateu, gol, 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 gol do Manchester United! Gol do Manchester United! Futebol tem hierarquia, sim! Tem caminho da escolha que você fez! Vai terminar! Vai terminar! Vai terminar! Vai terminar! Manchester United! 6 de março de 2019! Eu vi! Eu vivi! Torcedor do Manchester United, tenha orgulho da escolha que você fez! Vai! Aqui é o que você fez! Me agulhar! Eu vi! Eu vi! Foi!